O Roadshow focará na diversificação da economia cabo-verdiana, além do turismo, promovendo o desenvolvimento de setores como a produção industrial e a agroindústria. A meta é reduzir a dependência de importações e fomentar a capacidade local de exportação. Eric Monchou Intong destacou o papel do Afrashim Bank na promoção do comércio intra-africano e o compromisso com o desenvolvimento econômico de cabo-verde. Enfatizou a importância de diversificar a economia para além do setor hoteleiro, promovendo a indústria manufatureira e as exportações. O nosso apoio ajudou a reforçar o setor hoteleiro, impulsionando assim a atividade turística e contribuindo para a diversificação econômica, que foi a das férias e da resiliência. Numa altura em que nos encontramos no limiar de uma nova era econômica ao abrigo do Acordo da Zona de Comércio Livre Continental Africana, existe uma necessidade imperativa de orientar o nosso foco para o aumento das capacidades de produção. Historicamente, a intervenção em cabo-verde tem sido orientada para o setor hoteleiro, reconhecendo o seu papel vital no desenvolvimento econômico. No entanto, para diversificar ainda mais cabo-verde, a sua economia e aumentar a sua resiliência, devemos também enfatizar o crescimento da indústria transformadora e das exportações locais. Promovendo um setor manufatureiro robusto, podemos criar empregos, reduzir a dependência das importações e construir uma base industrial sustentável que apoie o crescimento econômico a longo prazo. Marcos Rodrigues, presidente da Câmara de Comércio de Sotavento, por sua vez apontou para a necessidade de inovar e modernizar as indústrias locais, integrando tecnologias avançadas para tornar os produtos cabo-verdianos competitivos globalmente. Ressaltou a importância de encontrar novas vias de financiamento para apoiar o crescimento industrial e exportador. Cabo Verde ainda vive aquém daquilo que é normal num país em vias de desenvolvimento, que é ter indústrias capacitadas para exportar, ou indústrias capacitadas para responder a demanda interna, porque temos problemas graves na questão do turismo, em que a maioria dos produtos são importados e até agora não conseguimos ainda superar, mas temos problemas na área da agroindústria, temos problemas, enfim, em todos os ecossistemas do desenvolvimento que importa resolver. O que me toca e o que me diz respeito diretamente é a questão dos empresários, que eu espero encontrar neles uma capacidade firme de montarem projetos que sejam inovadores e projetos disruptivos. Foi mencionada uma transação significativa, onde Cabo Verde começará a exportar materiais de construção para outros países africanos, como a Gâmbia, Mauritânia e Senegal, evidenciando o potencial de crescimento e a importância da diversificação econômica. Apontaram que a participação ativa dos empresários e a exploração de novas oportunidades de financiamento serão essenciais para alcançar os objetivos propostos e assegurar um futuro econômico mais robusto para o país.